Os cinco anos da lei de acesso à informação e os quase meio milhão de pedidos de acesso a dados do governo federal foram lembrados pelo ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União durante evento que marcou o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Torquato Jardim ressaltou que iniciativas de transparência favorecem a sociedade e o trabalho da imprensa brasileira e afirmou que o país tem se destacado internacionalmente nessa área. O trabalho de dados abertos, o Brasil é pioneiro dele, participei de reuniões no exterior no ano passado e estamos exportando, digamos assim, esse modelo cultural. Vários outros países já pediram a colaboração brasileira. Recentemente, o Brasil alcançou a oitava posição em um ranking mundial de dados abertos elaborado por uma organização internacional que promove o conhecimento livre, a Open Knowledge Foundation. Iniciativas governamentais têm contribuído com os avanços nessa área. Entre as ações, por exemplo, além da lei de acesso à informação, a criação do Portal Brasileiro de Dados Abertos e do Portal da Transparência, espaços na internet em que são disponibilizados dados governamentais nas diversas áreas de atuação para uso livre pela sociedade. O ministro da Fazenda, que também participou do encontro, lembrou que a atuação livre da imprensa e o tratamento transparente do governo com relação aos dados públicos e indicadores econômicos são importantes para a tomada de decisões em diferentes esferas da sociedade. O que aconteceu quando nós divulgamos a informação correta? O DED será R$ 170 bilhões esse ano. O nível de confiança, num primeiro momento, alguns temeram que ia cair muito mais. Não, subiu. Subiu por quê? Por causa da transparência. E, evidentemente, a imprensa cumpriu um papel excepcional, porque a imprensa questionou os números. Será que ele não está grande demais? Está pequeno? E etc. Mas ela questionou, analisou, cumpriu o seu papel a partir dos dados fornecidos. E a liberdade de imprensa é absolutamente fundamental nesse aspecto. Porque só com a liberdade nós vamos ter acesso às informações. A população em geral, a imprensa, os analistas, os agentes econômicos, os consumidores, etc. Então, vamos lá.